Arriba! Que bafo! Nossa, que horror! Que bafo! Que bafo horrível, cara! Tá com pedaço de obturação aberta aí na boca! Que horror! Peguei ele! Peguei ele! Fiz ele de barra de táxi, cara! Tá com bafo horrível, cara! Tu não lava, tu tá com obturação aberta! Ô, rapaz! Ô, rapaz! Começou o problema! Começou o problema! Estamos de volta aí com a... Volta pra lá! Para aí! Não, eu queria te convidar aqui pro banheiro. Não é nada sexual, não, cara! Que safadeza que tá rolando aqui! É, galera! Ei, galera! Beleza! Seus amigos aí! Senta aí, senta aí! Tem aquela coisa, aquela tradição cigana... Não é? De lemão! Eu acho muito interessante esse negócio de lemão, né, Kiabo? Agora, o mais interessante pra mim, Kiabo, é que agora a gente vai fazer um negócio alternativo! A gente não vai lemão! Simplesmente lemão! Vamos ler teu cotovelo, Kiabo! Ô, rapaz! Vamos ler o cotovelo! Vamos ver esse cotovelo aqui! Espera aí só um minutinho! Pode... Isso! Tá meio sujo, né? Hum... Tá bom! É... Bom, eu tô vendo aqui no cotovelo, cara, que você tem uma veia artística muito definida, tá? E tem um furúnculozinho aqui no teu cotovelo, que é uma crise na profissão! Ah, meu Deus! Tá um pequeno... Uma bolinha aqui, que é uma crise! Por outro lado, você tem um cotovelo bem pontudo, né? E... E isso quer dizer que você tem uma personalidade muito forte! Olha só! Essa ponta de cotovelo! Pelopon, a gente só não lê a prega dele aqui, porque senão ele ia ficar um pouco chato! Ah, mas quem é que é ele? Vai ficar lendo minhas pregas de safadeza? Ah! Outro truque incrível dos ciganos é o baralho, né? O baralho revela muito sobre você! Então, Kiabo, eu queria que você fizesse uma pergunta pro baralho! Uma pergunta? É... Eu quero saber... Bota a mão aqui em cima, tem todo um protocolo! Eu quero saber se o Fluminense vai ser campeão do mundo ano que vem! O Fluminense é campeão do mundo ano que vem! Corta o baralho! Corta o baralho! Ok, obrigado! Cortou o baralho! Tá aqui! Bom, se o Fluminense vai ser campeão ano que vem, vamos ver! Bom, valete de copas! Um valete de copas é tudo que um tricolor quer! Não é? Um coração com valete, não é verdade? Então, assim, quer dizer que você começa bem essa jornada, tá com a realização do quê? Do sonho, do que você deseja! Ah! Por outro lado, o seu outro corte traz também aqui, por outro lado, já que o ano começa bem, vamos ver! O desenvolvimento é um valete-espada! Olha, eu tô começando a acreditar que o Fluminense será realmente campeão! É, pra acabar com esse negócio aí, né? Se a gente tiver mais um valete aqui no corte, ó! Um dois de paus! Dois paus também é uma coisa que é muito apreciada! Então, tem toda aqui, por último aqui, ó! Nove paus! Quer dizer, nove paus é melhor que dois paus! Então, realmente vai ser campeão, tá? Isso que a gente revela! O que esse cara tá fazendo dormindo? Vamos voltar pro quarto lá? Deixa os caras aí! Olha esse pé de cigano! Olha o tamanho da chanca do cigano, meu amigo! Ah, meu Deus do céu, rapaz! Que pé feio, um cigano! Não, não fica mais aqui não! Vamo pro quarto! 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 Vamo terminar o programa! Vai pro quarto! É! Vamo falar! Gente, vocês fiquem à vontade aí, viu? Porra, meu quadro sumiu, cara! Vocês viram que meu quadro sumiu? Se você souber onde tá o quadro, manda um e-mail marcelo.agenerroboemtv.com.br Pra eu recuperar meu quadro que eu pintei... Esquerda roubaram o quadro, rapaz! É verdade! Vamo até já aqui então... Eles roubaram o quadro? Roubaram, não sei se roubaram o quadro! Ah, maldito! Bom, vamo ter aqui, na verdade, vamo terminar esse programa sobre os ciganos, por que não, com uma música de Sidney Magal, não é isso? É, Sidney Magal? É Sidney Magal! Muito bom! Então vamo lá, vamo cantar sobre o quê? Vamo cantar sobre o... o quadro que foi roubado. O quadro roubado, Sidney Magal. É! Vai lá, manda ver! O cigano quer o meu quadro roubar, o cigano quer tudo, levar pro seu mar. Tem um problema, um problema com os ciganos, ele se muda, ele se muda sem parar. E não tem casa, o cigano não tem casa, está se movendo é lama de não tem onde morar. Quero vê-la roubar, quero vê-la pintar, o meu quadro roubado, devolve pra mim. Corta pro banheiro, para a gente ver a cena, volta pra cá o cigano está a dançar. Ai meu Deus do céu, sinto um cheiro de ovo, volta pra eles, volta pro banheiro de novo. Volta logo pra aqui e vai logo pra lá, quero ver o quiabo para ir tocar. Vai! 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 Vai!